A dependência tecnológica precoce. Especialistas afirmam, uso excessivo de telas pode prejudicar a saúde das crianças. Combate a lavagem de dinheiro do tráfico. Operação desarticula grupo criminoso que lavou mais de 2 bilhões de reais em dinheiro da venda de entorpecentes. É hora de acertar as contas com o leão. Receita Federal divulga as regras para o Imposto de Renda 2024, Ano Base 2023. O debate é em torno do saneamento básico. Seminário discute formas de incrementar a cobertura de tratamento de esgoto em Santa Catarina. A nova Filarmônica Catarinense. Depois das audições, 14 músicos são aprovados para fazer parte da nova Orquestra de Santa Catarina. Olá, uma boa noite para você. A gente começa hoje o Bande Cidade com um alerta. O aumento da dependência tecnológica precoce. A imersão de crianças no mundo da tecnologia preocupa pais, educadores, médicos e profissionais de saúde mental. É o que você entende agora na reportagem do Ronaldo Penido. É uma preocupação para pais e educadores. Silvio tem dificuldades de controlar o uso do telefone pelo filho, de 6 anos. Eles tomam conta do celular, né? Já é um vício. A gente tem que pegar e reduzir, mas eles são mais fortes que a gente, né? Eles começam a pedir o celular e a gente pega e dá. O que veio para facilitar a vida das pessoas tem se tornado uma dor de cabeça para milhares de famílias. Especialistas alertam. Trocar as brincadeiras pelo celular pode ser prejudicial para o desenvolvimento das crianças. Há casos onde a fala e a comunicação ficam atrasadas. Isso sem falar no uso excessivo de telas que pode prejudicar a visão. Por isso, há pais que controlam as atividades dos pequeninos. É o caso de Bárbara. Enquanto se divide entre o consultório de dentista e a missão de ser mãe, ela impôs regras para as filhas usarem o telefone e o computador. O uso, né? A liberação para a questão de telas para ela é bem restrito. Isso desde que elas eram pequenininhas. Seja estarmos num restaurante, né? Às vezes para a criança ficar quietinha ali é muito comum o pai ceder um celular. Será que ela já não leva o celular delas mesmo, né? Mas nunca tive esse costume. Desde pequenininhas, ah, vão brincar no parquinho. Se eram pequenininhas de cadeirinho, ainda assim, que levavam um brinquedo. Por quê? Porque eu prefiro que a criança brinque. E para mim o celular não é um brinquedo. O excesso de tecnologia pode causar ansiedade e aumentar os níveis de dopamina, gerando uma sensação de dependência nos pequenos. Para esta psicóloga, os pais devem impor limites aos filhos. Nós perdemos o hábito de utilizar os livros infantis, né? As atividades lúdicas como pintura, desenho, passeios, brincadeiras que não sejam joguinhos no celular. Então os pais, eles precisam sim começar a estimular outras coisas, né? E deixar as telas assim para um último momento. Quando a gente não tem de onde lançar a mão, a gente utiliza ali as telas com o tempo pré-determinado. O uso dos equipamentos tecnológicos também pode causar problemas na visão das crianças. Esta oftalmologista alerta que os pais devem ficar atentos aos sintomas. Na miopia, a principal queixa é uma dificuldade para longe, tá? A criança vai sentir dificuldade para longe. Às vezes ela não vai se queixar, mas a gente percebe que é uma criança mais introvertida, que gosta de ficar mais fazendo atividades de pertinho e não vai brincar com outras crianças, né? Ela socializa de uma forma diferente, ela cai muito, ela tromba muito, os pais percebem que ela se tromba em casa. Mas, de novo, o alerta, né? Às vezes não vale a pena a gente esperar, porque uma criança que já tem esse tipo de manifestação, talvez já tenha um grau um pouquinho maior, uma dificuldade um pouquinho maior. Então o ideal é que a gente desculpe essa criança quando essa miopia estiver somente começando. O duplo feminicídio das venezuelanas em Joinville. A polícia civil segue com as investigações e a procura do ex-companheiro de uma das mulheres, suspeito de ser o autor do crime. Ainda continua foragido o homem suspeito de assassinar brutalmente duas venezuelanas em Joinville, no norte do estado. Os corpos de Diomeida Del Carmen Rivas, de 59 anos, e a filha Gloribel Del Carmen Rivas, de 43 anos, foram encontrados enrolados em um cobertor debaixo de uma cama em uma residência na zona sul da cidade. Exames periciais revelaram que a causa da morte das mulheres foi por traumatismo crâniano. Testemunhas contaram em depoimento que o suspeito já vinha demonstrando comportamento agressivo e ameaçando Gloribel há alguns dias. Indícios de que esses fatos de ameaças já tenham ocorrido anteriormente em relação à pessoa, principalmente da esposa, e não em relação à sogra, mas em relação à esposa sim. O principal suspeito de cometer o crime é Onil Moreno Carabagio, que também é venezuelano. As investigações apontam que ele pode ter agido de forma premeditada, já que no dia do crime ele deixou a filha do casal com parentes e havia solicitado demissão do emprego em que atuava como açougueiro. Na próxima sexta-feira, 8 de março, é lembrado o Dia Internacional da Mulher. A Polícia Civil de Santa Catarina instituiu um programa para garantir a proteção em casas noturnas, boates e espetáculos musicais. A lei não é não começa a ser aplicada no país. O caso de assédio sexual envolvendo o jogador Daniel Alves contra uma mulher em uma festa ajudou a trazer novamente uma discussão antiga. Os estabelecimentos vão precisar criar medidas para ajudar as mulheres que sofrem com esse tipo de situação. Entre as medidas que os estabelecimentos comerciais precisam adotar para a implantação do protocolo não é não, é manter dentro do seu quadro pessoal pelo menos uma pessoa apta a receber a vítima de constrangimento ou de violência. Essa pessoa tem que passar por um treinamento próprio, assim como toda a equipe do estabelecimento, como garçons e recepcionistas, porque essas pessoas ao receberem uma reclamação, elas vão dar sequência a todo aquele processo relacionado ao protocolo. Por exemplo, mencionar que se a mulher pedir um determinado drink ou um determinado prato, esse é um sinal de que ela está sendo vítima de algum tipo de constrangimento por parte de terceiros. As polícias federal e militar deflagraram hoje a operação Follow the Money, siga o dinheiro em inglês. A ação resultou na prisão de um dos líderes do tráfico de drogas em Balneário Camboriú, litoral norte. A operação foi coordenada pela Polícia Federal do Paraná e investiga uma organização criminosa que lavava dinheiro do tráfico de drogas a partir de uma série de estratégias, como negócios simulados com imóveis, veículos, transportes e na área de óleos e lubrificantes. O esquema usava pessoas e empresas laranjas e era liderado por um empresário da região de Curitiba, ligado ao ramo de transportes, construção e aluguel de máquinas. Foram cumpridas duas prisões temporárias e 33 ordens de busca e apreensão nas cidades catarinense de Balneário Camboriú, Itajaí, Dionísio Serqueira, Barra Velha e Itapoá, além dos estados do Paraná e do Ceará. O grupo movimentou mais de 2 bilhões de reais entre créditos e débitos nos últimos anos. Foram apreendidos e bloqueados bens e dinheiro de contas bancárias. Outra operação da Polícia Federal deflagrada hoje foi a Nectar para coibir o tráfico internacional de cocaína para a Europa por meio dos portos brasileiros. Foram cumpridas oito prisões preventivas, 22 prisões temporárias, 38 ordens de busca e apreensão e 88 de bloqueio de valores nos estados do Ceará, Paraíba, Rio Grande do Norte, Santa Catarina, Pernambuco, Paraná, Rio de Janeiro e São Paulo. O grupo criminoso investigado tinha um esquema de envio de cocaína para o exterior por meio de vários portos do país. As investigações correm em segredo de justiça. A queda de um avião da Polícia Federal em Belo Horizonte com dois mortos é um dos destaques de hoje do Jornal da Band, logo depois do Band Cidade. Este e outros assuntos desta quarta-feira, agora com a Adriana Araújo. Olá, Adriana, boa noite. Oi, boa noite para você. Daqui a pouco, no Jornal da Band, todas as informações sobre a queda de um avião da Polícia Federal em Belo Horizonte. O acidente aconteceu minutos depois da decolagem do aeroporto da Pampulha. Dois policiais morreram com a explosão e um mecânico terceirizado está internado, mas lúcido. A gente fala também de presos do regime semiaberto em São Paulo que deveriam sair para trabalhar e, na verdade, vão para a praia, usam drogas, vão para o motel. É a reportagem do Rodrigo Hidalgo. E em Goiânia, 24 novos milionários, ganhadores da Mega Sena. Só que a pessoa que escolheu os números não vai ganhar nada. É a funcionária da lotérica que fez a aposta, escolheu as dezenas, mas decidiu não ficar com uma cota do bolão. A gente conta essa história às 7h20 e eu estou te esperando. A seguir, o governador envia para a Assembleia o projeto que reajusta o mínimo regional em Santa Catarina. E veja também, Receita Federal divulga as regras para o Imposto de Renda 2024, Ano Base 2023. As principais novidades eu conto para você depois do intervalo. Até já! De volta com o Bando Cidade, a Receita Federal divulgou hoje as regras do Imposto de Renda 2024, Ano Base 2023. Vamos ver aqui no tela os principais tópicos, confira comigo. Primeiro, o prazo de entrega. O acerto de contas com o Leão começa no dia 15 de março e vai até o dia 31 de maio, sem possibilidade de prorrogação. Esse prazo vai valer também para os próximos anos. É oficial a partir de agora pela Receita. A faixa nova de isenção vai ser de R$ 2.640, segundo a Receita. A nova faixa, de R$ 2.824, aprovada este ano, não vale para 2024, pois o Ano Base é 2023. Em todo o Brasil, a Receita espera receber 43 milhões de declarações do Imposto de Renda, 2 milhões a mais do que no ano passado. Vamos agora ver quem é que deve entregar a declaração do Imposto de Renda. São vários critérios. O principal deles é quem ganha rendimentos tributáveis acima de R$ 30.639,90. É um pouco mais, um pouco maior do que o do ano passado, que foi de R$ 28.559,70. Com isso, 4 milhões de pessoas deixam de declarar o Imposto de Renda. Outro critério, quem recebeu rendimentos isentos superiores a R$ 200 mil, também tem que declarar o Imposto de Renda. Quem teve ganho de capital na alienação de bens móveis ou imóveis, também precisa acertar as contas com o Leão, isso entre vários outros critérios. Este ano, a expectativa é de receber 40% de declarações pré-preenchidas, com as principais fichas da declaração já preenchidas ali pelo próprio sistema. Outro dado importante, os lotes de restituição, isso é bem interessante. O primeiro sai no dia 31 de maio de 2024, já para as prioridades que são fixadas por lei, não é? O segundo, dia 28 de junho, o terceiro, 31 de julho, o quarto lote, 31 de agosto, e o quinto e último lote, 30 de setembro deste ano. A multa, para quem não declarar ou perder o prazo, vai de, no mínimo, R$ 165,74, a até 20% do imposto devido. As informações completas sobre a declaração do Imposto de Renda, você confere no site da Receita Federal, que já está na sua tela. O endereço é gov.br barra Receita Federal. O governador Jorginho Mello encaminhou para a Assembleia Legislativa o projeto de lei que reajusta o piso salarial regional em Santa Catarina. A proposta é fruto de um acordo entre patrões e empregados. O projeto foi entregue ao governador nesta terça-feira e prevê um reajuste de 6% no piso regional para 2024. Pelo 14º ano consecutivo, patrões e empregados chegaram a um acordo sobre o percentual. Isso é um avanço, isso é um ganho melhor para o trabalhador de Santa Catarina. Isso demonstra maturidade, responsabilidade, espírito público de construir propostas como essas. que vai favorecer a classe trabalhadora. Santa Catarina está entre os cinco estados do país que adotam o salário mínimo regional, que possui quatro faixas no estado, correspondentes às diferentes categorias de trabalhadores. Uma ampla discussão sobre valores, mas de uma forma respeitosa e harmoniosa. E depois de longas discussões chega-se um resultado. Então viemos aqui ao governador pedir em regime de urgência que remeta esse projeto para a Assembleia Legislativa e que nós possamos então receber o aval do governo do estado aprovando o que foi negociado entre as partes envolvidas. E a gente faz uma discussão muito respeitosa entre as partes. Eu acho que isso aí evoluiu muito a negociação a partir de 2011. Nos primeiros anos foram um pouco mais difíceis e hoje também não é muito fácil. mas normalmente a gente faz três, quatro, cinco reuniões para a gente poder fechar o acordo do piso. Porque tem vários interesses. As entidades patronais, o interesse deles é pagar menos e o nosso interesse dos trabalhadores é a gente negociar uma convenção com um acordo que tenha o melhor índice possível. Já começaram as aulas dos cursos técnicos do Catec, o programa catarinense técnico. Aqui na Grande Florianópolis teve aula inaugural em Bíguaçu. A aula inaugural ocorreu na Escola Estadual Heloísa Prazeres de Faria. A unidade abriu turmas de administração, marketing e logística à noite. Foram duas palestras com participação de 80 estudantes. É uma coisa que a gente não tinha, sabe? E a gente tinha que pagar para ter e era muito difícil para quem estuda em escola pública porque não tem muita renda geralmente. Então isso é uma oportunidade muito grande para a gente e eu vejo isso como algo incrível, sabe? Eu acredito realmente que investir em educação ajuda no futuro porque o povo que agora está estudando vai, querendo ou não, fazer parte do futuro vai melhorar. E tendo esses cursos técnicos vão melhorar na profissionalização do Estado. Ao todo, o programa catarinense técnico oferece 10 cursos técnicos para os jovens, todos de forma concomitante ao ensino médio. Os cursos têm duração de um ano e cargo horário mínima de 800 horas. A gente está muito feliz com a adesão. A gente tem cerca de mil alunos já frequentando as nossas escolas e são 24 as escolas que aderiram. Só não aderiu quem não tinha espaço físico. Então isso foi uma alegria muito grande para a Crédito Florianópolis e a Secretaria de Educação. Você percebeu que o calorão dos últimos dias deu lugar a temperaturas um pouco mais amenas nesse começo de semana? Resultado da passagem de duas frentes frias pelo Estado. Sentiu um ventinho mais gelado de manhã? O sol começou a se esconder atrás do dia nublado? É a clássica despedida do verão. Em Florianópolis, a semana começou com temperaturas abaixo dos 20 graus. Pelas ruas da cidade, o pessoal aproveitou para tirar a poeira dos casacos que estavam no fundo do guarda-roupa. A mudança brusca no tempo pegou muita gente de surpresa. Depois de semanas com muito sol e temperaturas acima dos 30 graus, chegou a hora de se despedir do calorão, pelo menos até o final da semana. Os dias devem começar mais gelados neste mês, mas as temperaturas podem continuar subindo ao longo do dia. Essas ocorrências atípicas para a época do ano ainda são resultado do fenômeno El Ninho, que vem perdendo força. Ainda por causa dele, em abril, as chuvas devem ficar acima da média aqui no Estado. O mês de abril é um mês bastante seco aqui em Santa Catarina, não tem grandes volumes de chuva, mas mesmo assim nós devemos ter chuva acima da média. E aí já começando a entrar ali para final de abril e maio, já existe uma certa incerteza na previsão climática de longo prazo e aí a gente precisa ir acompanhando essa tendência para ver o que vai acontecer nos próximos meses. Nesta quinta-feira, um sistema de alta pressão no litoral sul do país favorece a circulação marítima, que joga umidade para a faixa leste do Estado. Já no oeste, é um cavado, que é uma área alongada de baixa pressão que influencia as condições do tempo. A quinta-feira vai ter sol entre nuvens no Estado de Santa Catarina. Na faixa litorana, litoral norte, tem chuva isolada. À tarde e à noite, as chances de chuva acontecem para boa parte do Estado. No extremo oeste e no oeste, podem ocorrer, então, os temporais localizados. As temperaturas entram em elevação em Santa Catarina, vamos conferir. Na capital do Estado, Florianópolis, mínima de 21, máxima de 25 graus. Em Joinville, variação entre 18 e 20. Em Blumenau, mínima de 18 e máxima de 24 graus. Sul do Estado, página 2, Criciúma, mínima de 15, máxima de 30 graus. Em Lages, variação entre 14 e 21. E em Chapecó, mínima de 18 e máxima de 26 graus. E com a proximidade do fim do verão, cresce a expectativa pela safra da tainha deste ano. O governo federal anunciou as novas cotas para a pesca neste ano. Os pescadores artesanais e industriais poderão pescar cerca de 20%, mesmo com o desconto do excedente de produção da modalidade. A cota da tainha de 2024 foi definida por órgãos públicos por meio de visitas aos locais com a participação de representantes do setor pesqueiro. A captura para o emale anilhado terá aumento em relação ao ano passado. Enquanto isso, o método de pescar com rede móvel de cercar terá cotas direcionadas. Ao anilhado, cota de 586 toneladas e ao cerco traineira de 480 toneladas. Além das cotas, o Ministério da Pesca e Aquicultura promete melhorias no processo de gestão da tainha, diminuindo o período de reporte do mapa de produção para o emale anilhado de sete para três dias. A partir de agosto deste ano, a abril de 2025, Santa Catarina terá o monitoramento das capturas das embarcações de emale costeiro de superfície que não utilizam anilhas nos períodos fora da temporada de pesca. A seguir da cultura é destaque no Bande Cidade, selecionados 14 músicos que vão fazer parte da recém-criada Orquestra Filarmônica Catarinense. Os detalhes depois do intervalo. Já voltamos. De volta com o Bande Cidade, o Tribunal de Contas do Estado promoveu hoje um seminário que discutiu a realidade do saneamento básico em Santa Catarina. O evento ocorreu na Assembleia Legislativa e foi promovido em parceria com o Instituto Rui Barbosa. Especialistas e gestores públicos debateram e trocaram experiências na busca por soluções técnicas e financeiras para o saneamento básico em Santa Catarina. A intenção não é fazer observações negativas com relação aos números, aos índices de cobertura desta área no nosso Estado, mas provocar discussão, encontrar saídas, caminhos de forma conjunta. O governador Jorginho Melo participou da abertura do seminário e destacou a importância da atuação conjunta para o incremento da cobertura de tratamento de esgoto no Estado. Nós avançamos 3% esse ano, o ano passado, para esse ano. Os últimos quatro anos avançou 1% ao ano, muito pouco. E a gente tem um compromisso de que até 2026 a gente possa chegar a 50% em Santa Catarina. Nós estamos com 30%. Mais de 400 pessoas, entre prefeitos, vereadores e gestores públicos, acompanharam presencialmente o evento. O diretor-presidente da Casam destacou, durante o encontro, os investimentos da companhia para avançar na cobertura em todo o Estado e cumprir os prazos previstos no marco regulatório do saneamento básico. A gente tem os projetos, os recursos ainda faltam na sua totalidade. Estamos buscando, já encontramos alguns, sejam gerados pela Casam, sejam por órgãos financiadores, com o próprio apoio do governo, que é o acionista da Casam. Esse é o trabalho que a gente está fazendo. A saúde de Chapecó, no Oeste Catarinense, ganhou um reforço. Um ambulatório temporário vai atender pacientes com sintomas de dengue e covid-19. O ambulatório funcionará das 8 às 18 horas, de segunda a sexta, com equipe técnica, médicos e enfermeiros. O objetivo é evitar filas de espera nas unidades básicas de saúde e nas unidades de urgência e emergência. Na última semana, foi registrado um aumento de 30% nos atendimentos. Atualmente, Chapecó registra 124 casos de dengue e 617 casos ativos de covid. A orientação é para que, em caso de sintomas, a população se desloque até o ambulatório temporário. Vai atender das 8 horas da manhã às 18 horas de segunda a sexta, sintomas, então, de covid, dengue e sintomas gripais. Então, a gente está trazendo mais esse serviço para ser mais resolutivos no combate, tanto ao covid quanto à dengue, aqui no município de Chapecó. Diante do aumento dos atendimentos, a sala de situação foi reativada para avaliar constantemente os casos, números e cenários e propor ações e estratégias para o combate e atendimento dos pacientes. E já foram selecionados os 14 novos integrantes da Fila Harmônica de Santa Catarina. O processo de apuração durou cerca de dois meses e contou com a participação de 165 profissionais de 10 países. E, para finalizar, uma seletiva presencial definiu de vez os músicos. Os jurados especialistas avaliaram as apresentações exclusivamente pela audição, uma espécie de audição a cegas. Um processo minucioso e cheio de detalhes, com várias performances. Foram escolhidos 14 instrumentistas para compor a nova orquestra de Santa Catarina. A maioria dos selecionados são do estado de São Paulo. Entre eles, também foram escolhidos músicos de Santa Catarina, Rio Grande do Norte, Rio de Janeiro e dois brasileiros que moravam na Áustria e na Suíça. A nova orquestra filarmônica tem uma proposta inovadora de apresentações ao público, que já devem começar no primeiro semestre deste ano, no dia 30 de abril, e vão ser realizadas em todas as regiões do estado e sempre de graça. Seja nas igrejas, seja nos orfanatos, nos hospitais, em associações de bairro, em atividades. Então, nós temos um pé social nesse sentido. Além de nós termos os concertos oficiais, temos uma série de concertos ao longo de cada mês, que são feitos nesses locais, abertos, gratuitos, que a gente chama de concertos extra-muros. Uma boa noite para você e até amanhã.